Então, meu nome é Carmen Silva, eu sou uma das lideranças da FLM, da Frente de Luta por Moradia. Quando um prefeito, junto com um governador, ele não tem nenhuma condição moral de chegar e expulsar trabalhador de dentro da sua casa, com um rótulo de que essas pessoas são usuários de droga, de que essas pessoas traficam e que sejam, são seres humanos. Ninguém pega ser humano e tira de dentro de sua casa e joga na rua. Qual é a proposta para essas famílias? Qual a proposta que ele tem ao derrubar uma casa e as famílias ficam onde? Na rua? Que PPP é essa que não avisa, que não tem um planejamento? É simplesmente derrubo, construo para quem morar? Quem é que vai morar nesses locais? Qual é o cadastro que ele tem dessas famílias? Tudo isso é serviço da especulação, isso está há muito tempo, porque há muito tempo que existe uma manobra nesse foco aqui do quadrilátero da Luz, da região da Luz. Inclusive, esse nome Cracolândia é um rótulo que o André Matarazzo deu lá atrás, que é para justamente desvalorizar a região, para que a especulação imobiliária e comercial, porque havia a proposta de um consórcio com as grandes montadoras, a Sônia, a Charpe, que era para desmobilizar e acabar com o pequeno comércio também da Santa Efigênia. Então, essa luta não é uma luta porque quer combater o tráfico, essa luta porque quer combater o trabalhador, essa luta porque quer exterminar o trabalhador de menor renda. Então, todo mundo tem que estar consciente de que o desmonte que essa prefeitura está fazendo em cinco meses é um desmonte de vida, é um desmonte de acabar com o ser humano. Olha, infelizmente, o que eu posso considerar da gestão Dória é que é uma gestão exterminadora, é uma gestão que está propícia à especulação em todos os sentidos. Quem tem dinheiro para ele existe, quem é pobre para ele não existe.